Olá, gente linda! No vídeo de hoje eu vou te contar o guia completo do pós-treino. A gente fez o guia completo do pré-treino, mas agora temos o pós-treino pra vocês. Espero muito que gostem e vamos pro vídeo. E pra quem não me conhece, sou a nutricionista Bruna Harman. Eu tenho uma playlist aqui no canal que chama Me Conta Nutri. Eu vou deixar aqui nos cards, vocês podem ir lá conferir. E a gente vai falar sobre o pós-treino, então. Vou te contar que o pós-treino não é a refeição mais importante, tá? Mais importante ainda é o pré-treino. Então a pessoa pergunta assim, Nutri, qual das duas refeições eu priorizo? Prioriza sempre o pré-treino. Mas o pré-treino, como eu já falei aqui no vídeo, guia completo para o pré-treino. Você pode ir lá conferindo os cards. Ele não é necessariamente aquela refeição antes do seu treino. Ele é toda a refeição que você faz de um treino e outro. Mas essa refeição antes do treino, ela pode dar, sim, aquele gás, aquela energia pra você fazer talvez mais uma repetição, pra você fazer talvez mais uma série, vai saber. Então ele pode ser um gás a mais pra esse exercício físico realmente. Quando a gente volta do treino, é como se as boquinhas das suas células musculares estiverem um pouquinho abertas. Um tempo atrás, se achava que se você suplementasse proteína nesse horário, você aumentaria essa absorção proteica. Então lançou a moda dos wheyes proteins, principalmente tomar whey com água logo depois da academia. Então a galera saia com a sua cateleira, mesmo no... Acabou o treino, a água e tomava aquilo num... Hoje em dia se sabe que isso não faz tanta diferença assim. A célula tem uma maior absorção de glicose nesse horário. Então sim, você absorve melhor o carboidrato nesse pós-treino. Ele tende a ir mais facilmente pro seu músculo. Então se você gosta de um docinho, esse pode ser o horário que você pode estar utilizando pra consumir o seu docinho sem tanta culpa assim. Porque na teoria, então, esse carboidrato ali vai mais facilmente pra sua célula muscular pra virar glicogênio muscular realmente. Mas esse carboidrato intervalente, então vai pra célula pra refazer estoque. Então é o carboidrato a coisa que a gente vai também, de novo, estar priorizando nessa refeição. Porém, proteína também, uma vez que você vai precisar dela pra construção muscular. Mas vou te contar que a proteína ao longo do dia é a que vai estar disponível nesse horário. Quando você comer ela no arreciso de pós-treino, vai demorar até você fazer a digestão, até o teu corpo absorver, pra daí utilizar ela. Talvez a proteína que você come no teu pós-treino, o teu corpo vai utilizar ela de noite ou no outro dia. Claro que depende do horário do teu treino, né? Mas não vai ser bem utilizada aquela porque a proteína é um pouco mais lenta a absorção. Por isso que é importante você ter a proteína ao longo do dia todo. Mas sim, é importante ter proteína nessa refeição também. Mas o mais importante é o carboidrato. Porque ele vai fazer a reposição do glicogênio muscular, que é a tua energia, do músculo, que você gastou durante o treino. Eles pedem, inclusive, falam que tem mais fome nesse horário, porque justamente é o corpo pedindo o carboidrato pra repor nas células musculares. Quando a gente tem um consumo de um carboidrato de um índice glicêmico mais alto, então um doce, um carboidrato mais refinado, o seu corpo tem uma liberação maior de insulina. E uma insulina pós-treino, a insulina é um hormônio anabólico. E ela sendo, depois do teu treino, a teoria é que ela tende a fazer o anabolismo de células musculares. Então, por isso que aquele docinho não é bom nesse horário. Porque além de repor o glicogênio muscular do teu músculo, né, o glicogênio repor a energia do teu músculo, ele ainda pode dar uma ativada na insulina, fazendo com que teu corpo produza mais células musculares. Então, são algumas estratégias aí que podem ajudar a longo prazo. Não é aquela coisa assim que faz, meu Deus, a diferença, mas é aquela somatória de coisas que podem acontecer. Mas, Nutra, afinal, que refeição que eu faço então? Lembra que eu falei? Carboidrato, se fizer um docinho, pode ser nesse momento. Mas carboidrato e proteína são itens ideais pra essa refeição. Se for um horário de refeição grande, com almoço e jantar, pode ser pratão mesmo. Então, pode ser arroz, feijão, salada, carne, se você é vegetariano, arroz, feijão, salada e mais feijão. Ou algum outro grão, uma BTS ou alguma outra coisa. Mas seria interessante ter o carboidrato, então, e ter a proteína. Se for um horário de lanche, pode ser um pãozinho com ovo, carboidrato e proteína, um pãozinho com frango, ou um pãozinho com patezinho de grande bico, de lentilha e de ervilha, que é uma proteína de fonte vegetal. A gente pode pensar em tomar whey e proteína nesse horário, pode. Mas eu gostaria que batessem talvez com uma fruta e com uma aveia. Então, depende das quantidades aí, mas uma fruta e duas colheres de aveia com uma dose de whey é uma ideia bem interessante pra esse horário também. Uma crepioca é uma opção, uma pokequinha de banana. Então, tudo que for ter esse carboidrato pra reposição com a proteína ali vai funcionar super bem. Só uma fruta pode? Pode, é uma alternativa, porque a fruta vai ter carboidrato e vai repor. Como eu falei, a proteína não é obrigatória nessa refeição, então pode ser uma fruta sim, é uma alternativa também. Depende um pouquinho da sua forma. E esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Um super beijo, até mais. Tchau! Tchau!